As obras de asfaltamento irão contemplar algumas ruas do bairro Santa Cruz num total de 8 mil metros quadrados nesta primeira etapa Estão sendo executadas pela empresa Rancho Fundo A previsão de conclusão é de no máximo 30 dias Para o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Pontes e Lacerda Paulo Roberto Araújo, esta é mais uma obra da administração Donizete Barbosa do Nascimento que vem atender aos anseios da população Graças a Deus, um anseio antigo aqui do bairro Santa Cruz iniciando hoje aqui pela empresa Rancho Fundo o desejo dos moradores, do prefeito Donizete e serão asfaltadas aqui algumas ruas e avenidas O asfalto está sendo construído sem nenhum custo para os moradores Esse ano já foram pavimentadas em torno de 13 mil metros quadrados de asfalto e onde foi totalmente gratuito para a população O que o prefeito pede é para que assim que seja realizada essa pavimentação para que os moradores façam as suas calçadas Então essa é a parceria que o prefeito pede que imediatamente façam as suas calçadas Tem alguns questionamentos de outras ruas que não está nessa licitação mas o prefeito obviamente estará empenhado também de estar empenhando num futuro breve o restante da pavimentação aqui dessa localidade Secretário, uma questão que sempre chama atenção quando há obras de asfaltamento é a colaboração dos próprios moradores da população em geral para que preserve aquele local em que a máquina está trabalhando para não comprometer o resultado Com certeza, esse é um pedido que a gente faz para que as pessoas tenham consciência nesse sentido É claro que tem um transtorno, a questão da pavimentação ela tem o seu transtorno, mas depois a comodidade, a melhoria acaba apagando a poeira, obviamente Então uma sede de toda a população nós pedimos esse empenho de toda a população porque vai ser melhor para todos com certeza Obrigada 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 Obrigado.